E aí galera, tudo bem? Aqui é o Peck, começando aqui mais um vídeo com o Mike E aí galera, aqui é o Mike, começando mais um vídeo com o Peck E moço, dessa vez a gente vai voltar a ver aqui cenas engraçadas no Minecraft Porque a galera gostou demais dos dois vídeos que a gente fez Gostou, então vamos gravar mais um moço, mas isso aqui com um tema um pouco diferente, hein? Vou explicar pra você o que vai acontecer A gente vai ver uma das cenas, tipo assim, segundos antes da desgraça, sabe? Tipo assim, quando... Ah, agora ele tem o que você quis dizer É, aquele membro do Minecraft, quando o cara vai morrer, ele dá um grito e pum, corta o vídeo, acabou o vídeo Então é toda vez que a gente vai jogar Minecraft É, exatamente, então quando alguém for morrer, porque ele explodiu, ele vai gritar rum, acabou Então se os momentos... Segundo antes da desgraça, aham Ah, entendi Entendeu? Então tem que ser muito alto pra acompanhar, galera Mas é um dos memes mais legais que tem de Minecraft Vamos ver junto, lembrando, moço, que esse aqui Volta ao desafio de não poder chorar, hein? Volta ao desafio de não poder chorar, hein? Volta ao desafio de não poder chorar, hein? Ai, não, tipo de mim Que desafio de não poder chorar, fingindo o vídeo de Minecraft É, então Eu podia fazer desafio também, galera Não pode chorar, assistindo o vídeo Mas esse é o não pode rir, galera É, esse não pode rir, então vamos lá Você tem três vidas, Mike Eu tenho três vidas Vamos ver quem consegue ganhar, moço Não pode rir Vamos botar aqui Tô pensando nas coisas mais tristes da minha vida Daí o cara começa a chorar ao invés de começar a rir, né? Vamos ver Ok Bom, quer um mundo novo no Minecraft? Epic Gamer tu Não, não, ó Quem nasce no Minecraft com uma picareta de ferro já? Uma picareta Epic Gamer O que que é uma picareta dessa? E diamante? Não, a Diamante WarLive não existe isso aí, não Vai acontecer alguma coisa Não ri E aí? Até agora nada Mer não É, não Você fez eu perder uma vida, moço Porque eu ri da sua risada, mano E eu ri porque eu esqueci por um segundo que não podia rir Que não podia rir Eu ri agora, mas não vale, né? Só vale quando a gente tá play É, quando o vídeo tá rolando, beleza A gente perdeu uma vida, cada um toma com duas vidas Caraca, o vídeo começou de rir E o vídeo, é Passou de um minuto a gente ia dar risada Bom, vamo lá então Galera, eu vou virar aqui um defunto Não vou expressar nenhum sentimento É que é bom ver as pessoas morrendo no Minecraft É Ah, isso aí é o Jack Cephy e o Pispy, não é? É Que que é isso, não? Não, que que é isso aí? Que casa é esse cara que tem aí? O chão é todo de TNT, pô Né? E a casa dele é inteira de diamante Gente, eu vou botar minha coisa aqui Minha proteção contra risadas Não, calma aí Calma aí O que eu achei mais engraçado, Mike, foi o grito dele Ele viu o slime e parece que morreu É O cara tem um explosão de grito, né? Que que é isso aí? Nossa, isso foi muito bom Que aleatório, né? Isso foi muito aleatório Foi A casa diamante no meio de um lugar que era só TNT Né? Se você tinha alguma coisa que explodisse ali, adeus mundo, né? Adeus planeta e explodiu, né? Tinha um Creeper, né? Não, muito bom isso, né? Esse achei bom, mas a gente riu, então você tem uma vida Agora eu não riu mais de nada, viu? Agora eu não riu mais de nada, viu? Um diamante, uma hora eu vou nem Apple Boa, pegou um p*** Vai o bom? Bom, bom, bom Uh 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 Engraçado que cada player, quando vai levar um susto, tem um tipo de grito diferente Tem um tipo de grito, né? Tem um som diferente Aquele era Uh E a todos os sons é tipo Creeper, né? Porque é o que é susto, você vê um clube, você vai morrer, né? Tipo, ninguém é susto com Creeper, né? Tipo, ninguém é susto com Creeper, né? Uma vida pra cada, né? Uma vida, moço, mas eu tô fazendo esforço um dia Você riu, moço? Eu rio, tipo assim, foi Mas foi muito rápido, moço Não deu nem pra perceber que eu rio, galera Certeza que tá vindo, gente também tá me dando risada Se dá um sorriso, você perdeu Tudo bem, então eu perdi Não, quem tá dando risada aí na casa de vocês também tá perdendo vida, viu? É, eu tô vendo a galera rindo também Eu vi um pessoal rindo também Olha você, ó, Marcelo, Juliana Eu vi, é verdade, hein? Foi bem eles mesmo que eu vi rindo Pô, eu não tenho como rir, eu até muito rápido, dá vontade Porque é engraçado que quando cortou, o cara morreu, eu também acho engraçado É, por isso que é engraçado, é tipo, não tem a continuação da história É, o grito dele acabou Imaginação ali Não, mas eu tô achando bom esse vídeo Ó, moço, já que você perdeu uma vida, toma que o Jorjão equivale a 3 vidas, então Olha aí E tu quer dizer que eu tenho mais 3 vidas? Porque eu tenho o Jorjão, galera, olha aí, ó Então, beleza, então De bom, então O que que é isso? Tem que ficar na espada no cara? Ah não, esse foi muito bom É que ele tava no VR, né, você viu? Tava aqui devagarzinho com a espada, virou a cabeça, tinha um corpo de um cangote aqui, ó Dando um beijo no rosto Pior que não tem como Pô, esse vídeo, moço, é impossível não rir Porque, cara... Eu tô me esforçando, viu? É algo que ficou assim, na prova do Enem eu não me esforcei desse jeito Caraca, então você tá esforçado, hein moço Entendeu? Vamo lá Parece que era um papagaio jogando o Minecraft Que grito é esse? Que ser humano grita assim? Que grito é esse? Nossa, mano Ninguém grita assim, galera Até o Jorjão ficou de cara aqui Não, a gente perdeu a vida Ah, já perdemos tudo, moço A gente perdeu, cara Você viu agora o Jorjão do jogo? Desculpa, Jorjão, caramba O cara quis matar É, o Jorjão não fez nada, pô Me perdoa, Jorjão Mas não tem, pô Esse aí foi difícil Não, esse eu já achei complicado, né Mas vamo ver até o final Eu quero ver agora Não Pera aí, aí... Será que tem um desse com as versões do Treasure Quest? Ei, então tô pensando Será que a gente grita toda vez que a gente vê um creeper? Tô pensando aqui ou não mesmo? Não, galera Eu quero ver, você que assistiu esse vídeo Faz uma montagem com um vídeo nosso Aonde a gente tem esse... Esses gritos, verdade Esses gritos, só que você corta bem na hora Será que a gente tem? Porque eu já morri por aqui por um bilhão de vezes Mô, a gente tem mais de 3 mil vídeos, né Verdade, é vídeo Beleza Eu tô feliz Ah Cara, a gente era com dois creepers Pô, agora que pode rir, galera Minha vida tá incrível Só dando risada Só tô feliz, né Pô, pela primeira vez que perdeu me fez bem, moço Olha aí Agora eu posso rir Verdade, né A gente tava ganhando, tava triste, não tava dando risada Agora que a gente perdeu Tá de boa O desafio do não tente não rir é rir Como que eles tão... Nossa, ele nem viu a morte, pô Né Que isso, tá zoadaço, mano, corte dele, Mike Parece que ele... Parece que ele assuviou, né Cês sabe o assuviar, Mike? Não Eu não sei também, não é O cara chegou aqui pra ele... Ele assustou mesmo, né Parece que ele viu um filme de terror, né Aham DJ Man? DJ Man? Que que é isso? Não entendi o que ele falou O primeiro é que eu não vi um gripper Nossa, minha boa Não, não, não Que que é isso, mano? I wanna write Quem que é esse cara que tá seguindo esse cara, né Mas cê viu que é tipo uma armadura que não tem rosto Aham Não, não, esse cara ele forçou demais Ele bem morreu Forçou, pô O zumbi já tava vindo Ah, não Ah, não Não, não, não Não, não Não Esse cara não dá Mas é que eu não... Que que é esse cara? Quem que é esse cara? Não, vamos voltar e analisar isso aqui, mano Que que é esse... Que que é esse... Não Olha aí É um cara com poção de visibilidade Mas não era pra roupa dele sumir? Não, né? Então, eu acho que talvez a armadura não suma Só ele, né, moço? Caraca, ele tá full diamante Mas aí que tá... Eu não sei que que é melhor Esse cara... O... 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 Eu também Eu também Eu tenho medo desse cara aí Quero falar um negócio que não tem nenhum sentido Que que é isso, moço? Que que é isso, moço? Não, não Não, não Não, não Encerrou, encerrou Galera Não, eu não aguento, cara Acabou, acabou, acabou Moço, sabe qual que é o meu medo agora? É o meu medo é dormir de noite e ter esse cara aí, pô Imagina Então Cuidado, mas você tá de boa dormir, né? Tá do seu lado É, eu vou no banheiro e vejo... Sabe o que eu ia fazer? Eu ia você correr no... Uh! 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 Não, moço, mas essa armadura aí foi excitadora, né? Não, galera Isso pra mim foi muito doido, mano Moço, pra mim esse cara criou uma tendência E... agora eu tô com medo desse bicho aí Entendeu? E eu achei engraçado, galera Eu queria ver... eu poderia ver 26 horas só desse cara gritando Uh! E fugindo desse cara É, podia ter todas as versões da compilação desse cara fugindo dessa armadura, mano Seria muito massa Mas e você, galera? Vocês conseguiram sobreviver e não deram risada nenhuma das 3 vezes? Bom, eu perdi 226 bilhões de vezes, porque eu hit, sei lá, 400 vezes, eu acho Não, eu tenho mais vida, eu acho que amanhã eu vou morrer É, provavelmente deve ser assim E você sabe quem vai me matar, né? Quem? É, ele ali Não, ele não, ele não Ele não, ele não Por favor, não Vai ver se é ele, vai ser ele Não, não, não Vai, lembrando, galera, de dar joinha no vídeo, se inscrever no canal E a gente se vê no próximo vídeo, se a gente não morrer pro cara do... do fantasma Vamos, eu vou descer lá Falou, vem aqui Tchau E aí E aí